Eu sou Mário Bernardo Garneiro, presidente do Fórum das Américas. Hoje é a abertura do nosso evento, evento esse que conta com 12 governadores do Brasil, onde cada um explorar um pouco do seu estado. O Brasil, nos últimos três anos, vem crescendo o dobro da média dos últimos 30. O evento é organizado pelo doutor Mário Garneiro, que é o principal diplomata empresarial que o Brasil tem. A Brasil Invest, em especial o empresário Mário Garneiro, conseguiram a proeza. Reunir sete governadores num evento maravilhoso que fez uma exposição fantástica do Brasil. Que contribuíram para este momento importante, esse grande amigo Garneiro. O esforço que os governadores do Nordeste estão fazendo para tratar de todas essas questões de maneira articulada entre os estados do Nordeste. Nós estamos levando para Santa Catarina algumas das melhores expressões culturais do mundo. O estúdio 3 da Universidade La Sapienza de Roma já tem a sua filial em Florianópolis. A Escola do Teatro Bolshoi tem a única filial, a única escola que vai formar a primeira turma este ano. Deste acontecimento de amanhã, certamente com a declaração de Nova Iorque, surgirão pontos importantes a serem utilizados por países, não só como o Brasil, como os países desenvolvidos, na busca de soluções alternativas para o progresso. Lembrando sempre que o maior inimigo da natureza ainda é a miséria. Esse evento é mais uma demonstração da capacidade do Mário Garneiro de mobilizar pessoas em favor de um ideal tão nobre como é esse da causa do meio ambiente. Sem dúvida alguma, esse evento é um evento marcante, não só para a causa ambiental, como também para todos nós brasileiros, mostrando que o Brasil está engajado nessa causa. O Estado do Mato Grosso é um Estado eminentemente agropecuário, mas quer fazer o seu desenvolvimento e o seu crescimento de forma sustentada. Nós não podemos mais aceitar as coisas como elas vinham acontecendo até bem pouco tempo atrás, com agressões ao meio ambiente ou o não respeito à legislação ambiental. Dentro do Brasil, o Estado do Piauí é essa nova região de desenvolvimento, na área do agronegócio, especialmente da bioenergia. Nós temos ali não só 7 milhões de hectares de terra disponível e queremos trabalhar já com todos os cuidados ambientais e com a inclusão social. Sergipe é o menor Estado da Federação Brasileira, menor em tamanho territorial. Mas tem uma significação política para o Nordeste e, de certo modo, para o Brasil, que fez com que lideranças políticas e econômicas do meu Estado tivessem uma grande incidência sobre a vida pública e a vida econômica do meu país. O Brasil é hoje uma democracia sólida, com todas as suas instituições funcionando na plenitude, mas o que é mais importante, com um grande projeto de país sendo desenvolvido. O que está acontecendo aqui é uma iniciativa muito importante e parabéns para o Mário por fazer mais uma vez um evento como esse, de uma qualidade dessa. Eu vou ser muito breve por causa da simples razão que a presença de vocês já fala por si mesmo. Estou muito feliz por ser verde, por fazer tudo que todos querem. Você vê alguma alternativa para o combustível fútil no futuro? Você vê alguma coisa tentando levar o combustível fútil como combustível alternativa? Sim, claro, todo mundo tem que trabalhar nisso. O combustível, até o núcleo, eu quero dizer, a energia alternativa. Você vê isso em próximos 5, 10 anos? Tem que chegar nos próximos 10 anos. Eu quero dizer, um homem é um genio, então nós devemos ser capaz de fazer tudo isso. Meu bom amigo Mario Garnaro organizou uma conferência muito, muito significativa aqui, com a União Europeia do Brasil sobre a situação de mudança climática. Tudo o que a humanidade havia conquistado, descoberto, construído, todos os sonhos, as decepções, os conflitos, as expectativas, enfim, toda a história do homem estava contido naquele pequeno e pálido ponto azul na imensidão do nada. A pessoa responsável para todo o planejamento e ideia é o Mario Garnaro. E eu acho que ele merece muito crédito para, não simplesmente para a reunião de hoje, mas o que vai acontecer no futuro. Eu gostaria de agradecer todos vocês por vir, especialmente o Dr. Mario Garnaro e o Brasil Invest, por fazer isso possível. It is my high privilege and distinct honor to ask you to please join me in welcoming one of America's and the world's most distinguished citizens, the 42nd President of the United States of America, Mr. William Jefferson Clinton. Thank you very much, Cristina, Mario, all the members of Brazil Invest. I am honored to be here, honored by the presence of former President Sarni and all the governors. Genetically, we know this from the sequencing of the human genome. Genetically, every person in this room and all people on earth are more than 99.9% the same. In an interdependent world, we have to try slowly, deliberately, but persistently to erase the accidents of birth and to get people to stop defining those who are different as the other. To believe that our differences are very important and they make life much more interesting. This is a more interesting meeting than it would have been 30 years ago. The shake would not be here at the head table 30 or 40 or 50 years ago about a Brazilian meeting that's not about oil, but about cane-based ethanol, right? This would not have happened 30. This is a much more interesting world than it used to be. But the reason for all the interesting positive things is that we have decided our common humanity is more important than our interesting differences. And I leave you with that. If you believe that, then you have to ask yourself what you can do to advance it. Thank you very much. A conferência é maravilhosa. A conferência é maravilhosa. Veio várias pessoas importantes. O Clinton falou muito bem. O Mario Sr. eu acho que é o número um promotor dessa ideia de falar sobre o problema da Amazon e do mundo. We are very pleased at this final session to welcome our friend and the President Bush that has been honoring ourselves with a constant participation. This is a very important bilateral relationship, U.S. and Brazil, Brazil and the U.S. Twenty years ago, I don't think an American president or a Brazilian president could have joined together to map out common ground on energy production. And yet, just last month, our two leaders visited a plant that's actually manufacturing alternative fuels on an economic basis that has got the capacity to change our respective countries, indeed, set a pace for the whole world. There is a lot we can do together to share research and development opportunities, the memorandum of understanding sign in Sao Paulo on March 9th has laid a solid common sense foundation on which to build for the future. And the exchanges it outlines ensure that the ties that bind our countries will continue to broaden and to deepen. And that is something everyone in this room can agree is a good thing. Well, we are here directly from our Fórum of Sustainable Development Sustentable with Mário Bernardo, which was a fundamental piece in this Fórum. Sensational, we have a massive presence of 400 men of business, authorities, scientists. Investing together, all institutions and companies in progress, in progress, to conquer this great gap of opportunity that Brazil is having. I think it's a great opportunity to join the world, to be firm in the world as a great country that can be a future potential of products and services of sustainable origin. I think it's a great opportunity that will be the energy of the biodiesel and etanol to the products that are made to the communities of low-income communities in our favelas, or in the indigenous countries, or in our own institutions, or in our own institutions. I think it's a moment of synergy, a moment of conquering our own space. And the Fórum of the Fórum of the Brasil Invest, I think it was important and managed to meet the moda of the biodiesel of Clinton, and to our governors and brasile leaders. I think it's a great moment. I hope that it will be built into a great turn in our future in 2007 for Brazil. Thank you very much.